Paralho, papo é reto, mano De santidade, visão final Muita putaria Põe a meta Mas na fila nem vem uma Vem duas, vem três Vem todas e aralho Penta na penta na penta na penta Ela gosta desse ritmo aqui, mano Muita putaria Penta na penta na penta de uma vez Penta na penta na penta na penta na penta de uma vez Penta na penta na penta na penta na penta de uma vez Mas na fila nem vem uma Penta na penta na penta na penta na penta na penta de uma vez E todas me falam que sou Masterchef Toda vez que brotar na gominha Sabe que o pai é desenrolado Se tiver querendo vai tomar fia Nem fiz curso de gastronomia E o meu quarto nem é cozinha Mas toda vez que entra piranha É certeza que sai comida Mas toda vez que entra piranha É certeza que sai comida Mas toda vez que entra piranha É certeza que sai comida Nem fiz curso de gastronomia O meu quarto nem é cozinha Mas toda vez que entra piranha É certeza que sai comida E todas me falam que sou Masterchef Toda vez que brotar na penta na penta da penta na penta na penta de uma vez Toda vez que entra piranha É certeza que sai comida Se tiver querendo vai tomar fia Nem fiz curso de gastronomia E o meu quarto nem é cozinha Mas toda vez que entra piranha É certeza que sem comida